Vamos ouvir o Rogério Senni? Vamos. Pronto, agora sim. No primeiro, hoje o time estava mais descansado. Tivemos chances de fazer gols, tivemos o controle do jogo como um todo, praticamente, mas criamos pouco em oportunidades claras de gol, nós criamos pouco, né? Temos que melhorar nesse sentido, caprichar mais para melhorar a qualidade de passe, a velocidade de passe, para que a gente possa chegar em melhores condições, agrupar mais dos lados onde foi escolhida a jogada. O que mudou um pouquinho foi que nós não tínhamos o Rafinha até sexta-feira, né? E aí, com a liminar que o São Paulo conseguiu, nós deixamos de ter um cara um pouco agudo, para ter um cara mais construído por dentro, um jogador que construía mais por dentro. Mas, eu acho que, fisicamente, o time suportou o que a gente esperava, mais ou menos como esperávamos. O Ituano se defendeu bastante, jogou com os 10 lá atrás, nós temos que, logicamente, evoluir. Temos que melhorar e encontrar alternativas sempre para entrar contra times bem fechados. Ainda faltam alguns ataques ao espaço, no fundo, ou quando a gente tem esse ataque, que o Wellington, que o Igor Vinícius ceda essa bola para colocar numa situação melhor. Coisas de treinamento, repetição, nós temos bastante coisa para melhorar. Rogério, tudo bem? Nessa temporada, parece que a torcida do São Paulo tem um pouco menos de paciência do que ela teve no ano passado. Ela demorou mais para vaiar o time. E, nesse jogo, foram duas vaias, acho que, bem marcantes. Uma, quando o Luciano foi substituído. Eu não tenho certeza se a vaia foi pela substituição, mas fiquei com a impressão que foi a vaia para o Luciano, pela atuação dele, e também após o jogo. Então, o meu ponto é justamente em cima disso, sobre essas vaias. E sobre o Luciano, você pretende, ele recebeu a camisa 10 agora, você vai investir no Luciano mais construtor do que propriamente atacante nessa temporada? Olha, o Luciano jogou como segundo atacante a temporada toda passada, praticamente, né? E o que ele mais gosta de fazer? flutuar para vir construir. Então, não vejo problema em ele fazer essa construção. Em alguns jogos, jogar como segundo atacante, em outros jogos, ele saindo para vir. É o que mais ele faz, é o mesmo sistema, praticamente. Para ele, não muda muita coisa. A única coisa é que ele parte da frente para o meio, agora ele já se encontra no meio, se desgasta menos, consegue se movimentar mais, chegar na área também. Então, eu não vejo problema nisso. As vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós tivemos perto de conquistar um título importante, que era sul-americana, não conseguimos. E é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. Está difícil para todos, né? Nós pressionamos bem, ontem o Palmeiras pressionou bem, hoje eu não assisti Red Bull e Corinthians, né? O Santos sofreu bastante, ganhou só nos acréscimos ontem. É um começo de temporada, onde até lá fora você vê coisas estranhas acontecendo, você pega times na Premier League pequenos na frente dos grandes, e o futebol, você tem que ser assertivo, tem que, principalmente quando a gente tem... Não tem tantas possibilidades, você tem que acertar bem as possibilidades que você tem para tentar ter um conjunto melhor, para tentar ter um nível de jogo melhor, temos que trabalhar mais, treinar, e nos próximos jogos eu espero que a gente consiga também produzir, apesar de ter finalizado bastante, dominado o jogo como um todo, que a gente consiga produzir mais chances claras de gol. Rogério, boa noite. Também não tínhamos muitas alternativas para entrar, para trocar no ataque, né? Nós, infelizmente, perdemos o Alisson em cima da hora, nós só tínhamos o Juan e... O Marcos Paulo, que mais pelo centro do que pelo lado, não tínhamos muita... Para esse jogo de hoje, tínhamos poucas alternativas para tentar tornar o time mais ofensivo. Queria que você falasse dos estreantes, do Pedrinho e do Wellington Rato, o que você achou deles, acho que o Rafael foi muito pouco testado, mas por que a escolha do Rafael como primeiro goleiro? Veio contratado agora, como nós falamos na entrevista coletiva, é nada mais justo dele ter a oportunidade de mostrar o trabalho dele, os outros dois jogaram ano passado, eu acho que é importante, já que ele foi contratado, que ele tivesse essa oportunidade de jogar. Hoje, realmente, não... Não sei se estou no final, assim, que uma bola... Todas chegaram bem devagarinho no gol, né? Não deu para a gente ter uma noção exata. Pedrinho, tentei pela esquerda, que é o lugar que ele gosta, né? Lá do esquerdo do campo, de ataque. Ele tem que entrar algumas pequenas coisas em sintonia, o que leva um pouco de tempo. Ele é um jogador, eu gosto mais do Pedrinho, para entrar num segundo tempo, quando pega um jogador com lateral cansado, que ele tem esse drible num contra um. Depois jogamos ele para a direita, bem aberto, para tentar também na velocidade dele, o drible, e conseguir jogadas, no meio do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo. Testamos algumas alternativas. O Rato, para mim, acho que foi o que melhor estreou. Foi o que mais se produziu, mais intenso, mais brigador. tem bom jogo individual, bom jogo combinado. Assim, do pouco que eu vi, não consegui nem ver até agora o jogo, mas do pouco que eu vi ao vivo mesmo do jogo, na minha opinião, foi o que produziu melhor. Rogério, antes de você vir, a gente conversou com o Pimentel, técnico do Ituano, e eu perguntei para ele como que o Ituano se preparou para enfrentar um São Paulo, que teoricamente seria diferente da temporada passada, com novos jogadores, com, teoricamente, uma nova forma de jogar. Ele disse que o que ele imaginou seria o time do São Paulo parecido, entre aspas, ele deixou isso bem claro, com o Fortaleza do Rogério Senna. E ele disse que, teoricamente, deu certo hoje, porque conseguiu para ele um bom empate jogando fora de casa. O São Paulo tem a ver com o Fortaleza, na questão de jogo, ou foi mais uma situação que ele imaginou e deu certo, mas não relacionado uma com a outra? Não, eu acho que o que ele fez foi se defender, o que ele me falou atrás do campo, eu fiz o que foi possível para tentar empatar. Isso foram as palavras dele quando acabou o jogo e ele veio até mim me cumprimentar. Então, ele conseguiu, botou os 10 jogadores para trás da linha da bola e se defendeu muito bem, eu acho que é mérito também quando se defende. Não tem nada a ver, porque não tem velocidade, no Fortaleza, nós tínhamos 3 jogadores de velocidade, não é o caso aqui, não é a maneira como nós jogamos aqui hoje. Nós estamos tentando se ajustar, eu repito, dentro das peças que nós temos, para o lado de campo, hoje nós tínhamos o Juan só para entrar, que também não é um jogador de lado, mas que treinou bem de lado, infelizmente não rendeu tão bem quando entrou nessa função. Então, assim, a falta de opções com o Alisson ficando fora, que é mais um jogador que pode jogar nessa função, não nos deu tanta alternativa para mudar o jogo, mas é um time totalmente diferente do que era aquele Fortaleza, não tem absolutamente nada a ver. Oi, Rogério, hoje o Wellington deixou o campo de marca e parecia que ele estava sentindo alguma coisa. Eu queria saber se você já conversou com ele sobre e se parece que foi algo que provavelmente vai tirar ele da próxima partida ou se só foi um desconforto na hora? Olha, foi uma pancada no tornozelo, ele reclamou, estava fazendo gelo agora, realmente está sentindo o tornozelo, acho que só pode ser feita uma avaliação amanhã ou terça-feira, uma avaliação melhor, mas como nós temos o jogo domingo, quinta e domingo, ele também não vai poder jogar todos os jogos. E é uma das posições que eu falei para vocês na última entrevista que nós temos essa necessidade, que nós temos carência, que estamos tentando encontrar um jogador para essa posição que concorra com o Wellington, o Lisieiro, jogador que entrou até no jogo com a saída dele, jogador de construção, mais por trás, nós precisamos de um jogador mais agressivo, o Beraldo treinou um dos dias também na lateral, mais para levantar um pouco a altura do time, ter um jogador mais defensivo, mas é por aí que nós temos as opções, e que é uma das posições que preocupam bastante a gente, porque mesmo que ele estivesse bem, ele não pode jogar domingo, quinta, e vai jogar com o clássico domingo contra o Palmeiras, mais noventa, cansado, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o jogador sofre lesão, e aí você perde, nem que não seja pelo tornozelo, mas lesão muscular, e aí você perde por excesso de uso de um jogador queima a temporada, aí você não precisa mais de um, aí você precisa de duas contratações na lateral, então por isso que a gente corre atrás desse lateral esquerdo, tentar achar um jogador para essa posição, para revezar, como todos a gente pretende também, boa parte dos jogadores ter um revezamento para que todos continuem essa pré-temporada, e vai crescendo como foi no ano passado que cresceu na reta do meio, paulista para frente, e chegou até a final. Oi Rogério, tudo bem? José Paes da TV Gazeta, a gente está ao vivo no Mesa Redonda, eu não sei se você já falou sobre isso, então queria abordar a questão das vaias para você comentar ao vivo no nosso programa, como você viu as vaias da torcida no final de um primeiro jogo, e se você depois desse primeiro jogo sai com mais dúvidas ou certezas em relação à temporada, ou é cedo ainda para ter essa análise, dúvidas ou certezas sobre 2023? Eu acho que é um pouco cedo para ter uma análise como essa, no futebol não existe certezas na verdade, eu acho que o torcedor, eu vou repetir para você, eu respondi para eles aqui, que o torcedor se ressente muito do título perdido do ano passado, e que vem ao estádio em grande número, pega chuva, sofre bastante, choveu muito antes de começar o jogo, e espera sempre voltar para casa com uma vitória, eu acho que nós tivemos até volume de jogo, algumas oportunidades, não tão claras, mas tivemos algumas oportunidades e um bom volume de jogo, mas nós não conseguimos fazer uma grande partida, e o torcedor, ele é emotivo, ele é impulsivo, e é um ato natural até ao final do jogo, você não vê seu time ganhar, se sai um gol no final do jogo, o torcedor estaria feliz aplaudindo, nós não conseguimos fazer esse gol, o torcedor sai frustrado, e a VAR é um ato até natural, é um gesto natural até pela frustração que ele sente porque o time não conseguiu os três pontos e com 45 mil pessoas dentro da sua própria casa. Rogério, boa noite. É, o Rogério falou, se sai o gol no final, o torcedor sai feliz, então hoje foi uma questão de resultado ou desempenho? Desculpa, eu não sei se ele sai feliz, ele não vai, se bem que já as vaias, depende de que momento é esse final, se sai um gol na última bola, já tinha a VAR. Exatamente, já teve a substituição lá do Luciano. Mas na hora de sair, sairia feliz, de fato. Mesmo que tivesse vaiado antes. É que a vai é do ano passado, do outro ano, do outro, É, a coisa está acumulada, mas não é de hoje. Se a gente pegar essa gestão, eu te passo, Roberto, assim, no ano, o torcedor de São Paulo apoiou, lutou, obrigou para o São Paulo não cair no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 2021. Sim. Aí você vira o ano e o São Paulo faz contratações, Nicão, Rafinha, enfim, traz jogadores importantes e tal. Patrick. Patrick, e aí o São Paulo até briga por títulos, vai a decisões, o torcedor apoia, 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 mas a coisa não acontece. E aí, de novo, é como o filme Feitiço do Tempo, Dia da Marmota, de novo a mesma coisa, só que agora, com contratações menos empolgantes. E o Rogério falou sobre isso na coletiva durante a semana. como é que fica o torcedor? É um acúmulo, né? Nosso querido companheiro Vitor Birner, aqui ausente hoje, ele acha que o São Paulo precisa de um reset, no sentido de que precisa de anos aí se reestruturando, mas, na verdade, assim, quantos anos mais o torcedor vai esperar? Então, a frustração da vaia no primeiro jogo do ano é um olhar para a cara do outro e se perguntar o que me faz crer que este ano será melhor do que o ano que passou? Me dê um motivo para ser otimista em relação ao São Paulo de 23, ter algo mais que o de 22. Que, como disse, o Rogério chegou às portas de um título, mas no jogo mais importante do ano jogou mal pra caramba. E nas outras competições realmente não tinha condição de fazer melhor do que fez. Dois títulos, né, Beto? Sem contar o Paulista. É, vamos lá. Decepcionou naquela final, né? Em relação ao Paulista não há mais o jejum que havia em outros tempos, mas em relação a títulos de expressão nacional e internacional, sim. Então, acho que o ponto é esse. Porque o jogo de hoje foi igual a muitos jogos do ano passado. Muitos. Dificuldades muito parecidas. O São Paulo consegue controlar muito bem a posse. É um time que consegue circular bem a bola, sabe? Acionar o lado e tal. Mas na hora do passe final, na hora do jogador que vai fazer aquela jogada inesperada, isso falta. Isso falta. É uma questão de qualidade do elenco e de definição das jogadas. O elenco é pior do que o do ano passado. É. De maneira geral. Se você ler o nome de todos os jogadores, comparar ano passado... Eu acho que vai passar até por aí, André. É. É pior. Mas tem uma coisa contraditória. Os jogadores que estão presentes permitem ao Rogério escalar um time mais próximo daquilo que ele gosta agora do que no ano passado. Isso. Que foi o que ele tentou responder aí quando a pergunta era a respeito da maneira de jogar do Fortaleza em relação ao São Paulo. Mas a própria resposta dele mostra como a distância é grande. Eu disse, não, não tem nada a ver. na Fortaleza que tinha velocidade. Foi feita a contratação, né? Para o São Paulo ter atacantes de lado. Não havia no elenco isso. Agora, tem ou não tem? Tem. Não é o que ele deseja para jogar daquela maneira. Mas é mais próximo do que ele deseja do que no ano passado. Sim. Só que eu compreendo o torcedor passional ao extremo é sempre emoção. Primeiro jogo do ano. Primeiro jogo do ano. Vai para esses jogadores e para essa comissão técnica. É que parece que lá atrás é um ano que nunca termina, né? Se a gente pegar só 2021 pode entrar um pouquinho mais para trás. Mas parece que não terminou. Parece que os anos estão passando o mesmo ano. Mudaram as estações e nada mudou. Isso, bonito. É isso. Terminando o programa o fulirismo, né? É isso. Mas a conclusão é essa. O torcedor que vai ao estrelado. Não, agora, 2023, um novo ano, que ficou para trás, ficou para trás. E ele vê os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que ele viu o ano passado inteiro. É difícil pedir a esse torcedor que tenha otimismo ao final disso. Eu não quero mais ver isso. Eu sou um defensor aqui. Eu tenho defendido o Rogério porque eu acho que na situação que o São Paulo vive hoje, somente uma figura do tamanho do Rogério e a representatividade que ele tem diante da torcida pode ajudar o São Paulo a segurar o Rojão que é a pressão no momento em que o clube não tem dinheiro para montar um time bom. Você tem razão. Eu acho que, assim, a figura dele é fundamental ali. Eu acho que nesse ponto só se me permite rapidinho. só alguém com as características dele poderia ajudar, um. Só alguém com as características dele não foi demitido. Só alguém com as características dele não pediu demissão. São três coisas. Isso. E só alguém com as características que pode falar. Isso. Pode falar. Agora, eu começo a ver o Rogério dar cada vez mais sinais de desgaste, dele, de esgotamento. E eu não consigo ver o Rogério dentro de campo propor coisas diferentes que possam fazer o time, mesmo com a dificuldade que a gente sabe de montagem de elenco, mesmo com isso, ele poderia buscar novas soluções, novos caminhos dentro da realidade do time que ele tem hoje. E eu não vejo. Eu vejo o São Paulo insistindo nas mesmas ideias, nas mesmas situações que não funcionaram. Ah, chegou perto de um título. Não ganhou o título. Aliás, chegou perto de dois títulos, porque ele foi para a final do Paulista, ganhou o primeiro jogo bem na final do Paulista e foi atropelado na volta. Foi decepcionante. Assim como foi, de certa forma, atropelado na final da Sul-Americana. Assim como perdeu a semifinal da Copa do Brasil, onde ele também chegou perto do título. Chegou uma semifinal. Ah, você entendia ali que era o Flamengo, era mais difícil mesmo para ele passar. Mas eu acho que o Rogério também poderia estar rendendo mais. é um técnico jovem que tem ideias que procura antenar com o que há de mais moderno no futebol, procurou auxiliares estrangeiros, está sempre olhando para fora e pensando. Mas eu não consigo enxergar isso, se transformar na prática em algo novo, diferente, especial, no plano de jogo do São Paulo. eu acho que ele está devendo isso. E eu não sei o quanto essa situação vai se sustentar por ele próprio. Sim, está difícil. Pedro, eu vou ter que fazer um intervalo, mas aí eu prometo que amanhã no F90... Amanhã tem F90 para o São Paulo, tem linha para falar do São Paulo, fica tranquilo. Eu sei que você quer falar bastante desse assunto aqui que ele falou. Vamos para o intervalo.